Parece inacreditável, mas a informação que chega pra gente é que o Atlético recusou uma proposta pelo atacante Fábio Gomes da MLS. Meu Deus do céu, Henrique, é sério isso? Parece que sim, né? Deixa eu trazer pra vocês a informação na tela aqui, ó. Só um minutinho aqui, ó. Aí, agora sim vai aparecer na tela pra vocês. Tá aí, a informação do Wilson Pimentel. Perto da abertura da janela de transferências, o Atlético recusou uma oferta do Charlotte FC, o mesmo time do Alan Franco, né? Nos Estados Unidos, aí, pelo atacante Fábio Gomes, que não caiu nas graças da torcida alvinegra desde a sua chegada a Belo Horizonte. O torcedores.com apurou que o Charlotte ficaria aí com o Fábio Gomes até o fim da atual temporada. Além disso, teria aí o direito de opção de compra dos direitos econômicos do centroavante por 2 milhões de dólares, ou 10,3 milhões pela cotação atual. Parte do Atlético, tá, gente? Porque o Atlético só tem 50% do centroavante. Em janeiro, o Atlético investiu aí 1,25 milhões de euros, ou 6,7 milhões de reais, para adquirir 50% aí do passe do centroavante. Deixa eu trazer pra vocês aqui os números do Fábio Gomes, pra gente não ser injusto com o jogador. Tá aí, ó. Em 11 jogos com a camisa do Galo, ele fez 3 gols e deu 2 assistências. Tomou um amarelo e um vermelho. Nenhuma vez foi titular no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. 21% é titular no Mineiro e 50% titular na Copa do Brasil. E o tal Fábio Gomes, e que eu volto a ressaltar, né? Pra mim, assim, e aí a opinião de cada um, cada um pensa o que quiser, pra mim o Fábio Gomes não tem futebol pra jogar no Atlético, tá? Todo o meu respeito ao jogador, acho que é um cara muito esforçado. Ele tem dentro das suas características algumas coisas interessantes, que é, por exemplo, esse fato de ser o centroavantão. E é difícil a gente encontrar esse tipo de jogador hoje no mercado da bola, mas qualidade com a bola nos pés, de longe a gente vê que ele não tem. Pra mim, não é jogador pro Atlético. Foi um erro, na minha opinião, da diretoria e a contratação do atacante. Mas tomara que o Atlético consiga, quem sabe, fazer até um lucro com o jogador. Se tivesse aí negociado com o Charlotte e o Charlotte comprasse o jogador no final do contrato aí, poderia ter até um certo lucro aí com o atacante. Mas eu, sinceramente, gente, eu não consigo acreditar que o Galo vai ter lucro, não. Acho que se vender já tá bom demais. O Jefferson importa aí, ó. Hein, será que o Atlético recusou por causa das cifras ser baixas? Ó, Jefferson, eu não acho baixa não, tá? Eu não acho baixa não. Pelo futebol que ele apresentou aqui, eu não acho baixa não. Não tem futebol pra jogar no Galo, tá, gente? Volta a ressaltar, se for aquele jogador pra entrar ali no segundo tempo, no momento que o Galo tá pressionando o adversário, o adversário fechado, você ter um centroavante dentro da área adversária é interessante. Mas não dá pra esperar que o Fábio Gomes seja uma solução pra esse ataque do Atlético.